Nesse vídeo, vou mostrar para vocês, o que a Mãe de Jesus nos fala, sobre Oração, conversão, rosário, igreja católica, eucaristia, santa missa, confissão, pecado, castigo. Dedicai, uma parte do vosso dia, a oração. Sabei todos vós, que assim como as plantas precisam de chuva para crescer, vós também precisais de oração, para crescerdes na vida espiritual. As pessoas, devem rezar cada vez mais. Deveis passar a maior parte do vosso dia, em clima de oração. Vós, não podeis imaginar, quantas almas, de fato, estáis salvando com vossas orações. Mais uma vez vos digo, rezai. Rezai sempre mais. Não deveis dizer, que rezais muito. Como Mãe, vos digo, vós, ainda rezais pouco. Minha presença, aqui, é um mistério profundo, que só será compreendido, por aqueles que rezam. Converter-se, em mudar de vida. Este termo é adequado, se falarmos em converter-se a Deus através da igreja, pois uma mudança de vida, através de falsas doutrinas, e ideologias, não é propriamente, uma conversão, senão, um desvio do verdadeiro caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta verdadeira conversão, a Mãe de Jesus, trata repetidamente, ao longo de suas mensagens. Muitos de vós dizeis, morreu, acabou. Mas não, eu vos digo, de todo o coração. É morrendo, que encontrareis uma vida feliz, isto, se cumprir de certo, vossa conversão. O Rosário, esta oração mariana, tão simples e profunda, ao mesmo tempo, rezado por várias gerações desde o século XIII, é pedido com insistência pela Rainha da Paz. A partir de Fátima. Nossa Senhora pede que o rezemos todos os dias para alcançar a paz para o mundo. Muitos até dirão, que é por demais simplório, dizer que a paz será alcançada, pela reza do Rosário. Porém, a bem-aventurada Virgem Maria, sabe que o Rosário bem-rezado, atrai as bênçãos do céu. Une a família, protege-nos de todos os males, além de ser um compêndio, de todo o Evangelho. O Rosário, é a devoção dos mais simples, dos humildes. Rezaio frequentemente, e sereis ricos espiritualmente. Os fiéis, que rezam o Rosário todos os dias, não passarão pelo purgatório. Todas as pessoas que rezam o Rosário, me proporcionam, grande alegria e felicidade. Quanta alegria sinto, quando vejo o Filho, com a arma da grande vitória nas mãos. Repetindo as palavras do Arcanjo Gabriel, e levando a mais alta glória do céu, a oração ensinada por meu Filho Jesus. Sou a Senhora do Rosário. Prometo socorrer na hora da morte, com todas as graças necessárias à salvação, a todos aqueles, que rezarem com fé, o Rosário todos os dias. Para que não haja dúvidas, esta graça, é concedida por ordem do meu Filho Jesus. Hoje quero agradecer, a cada um de vós, que estivestes com a arma da grande vitória nas mãos. O Terço A Igreja de Cristo, é ferida pelo contato maléfico, da imoralidade, e da apostasia, que agora se espalhou em seu interior. Cresce cada vez mais, o número de meus inocentes filhos, que caminham nas trevas da negação de Deus, da falta de fé, de imoralidade, e da impiedade. Bispos e sacerdotes, da Santa Igreja de Deus, voltai a ensinar a todos, a verdadeira moral católica. Meus filhos prediletos, a minha Igreja está em trevas. O meu adversário, está a tramar cada vez mais claro, contra a Santa Igreja Católica. A Igreja de Cristo, está obumbrada, pela fumaça de Satanás. Ele escureceu o pensamento, e a inteligência de muitos de vós, filhos prediletos, levando-vos ao dolo. A inconfidência, ao orgulho, e a apatia, e por meio destes, obscureceu, a Santa Igreja de Deus. Todos vós deveis saber, que a Igreja, é um lugar de muito respeito, pois Deus, que se fez homem, nela habita, dia e noite. Bispos e sacerdotes, da Santa Igreja de Deus, ajudai a todos os meus pobres filhos, a fugir do pecado, e a viver na graça, e no amor de Deus. A Eucaristia, vida da Igreja, presença real de Jesus em seu corpo, sangue, alma e divindade, alimento de nossa alma. Sacramento da vida eterna, é tratada constantemente por Nossa Senhora, no enfoque, da presença viva e real, do nosso Salvador. A Rainha da Paz, sabe que, até na hierarquia da Igreja, muitos já não acreditam na Eucaristia, como a Igreja sempre ensinou, daí que não deixa despercebido, em suas mensagens, o ensinamento de sempre da tradição da Igreja. O meu adversário, está a tramar cada vez mais claro, contra a Santa Igreja Católica. Hoje, é grande o número de sacerdotes, que celebram a Eucaristia, e já não acreditam. Muitos, negam a presença real do meu filho Jesus, outros, a limitam ao momento da celebração da Santa Missa, ou a reduzem a uma presença apenas espiritual, ou simbólica. Sou a Mãe do Santíssimo Sacramento. Jamais podeis compreender, a profundidade do amor divino, que Deus vos deixou na Eucaristia. Jesus, porém, assim como está no céu, do mesmo modo, está na terra, realmente presente na Eucaristia. Com sua divindade, e seu corpo glorioso, verdadeiro corpo, nascido da Virgem Maria. Como é grande hoje o número de comunhões, mas também, quantos sacrilégios se cometem. Os cristãos que vão à Igreja sem preparação, sem comunhão, sem fazer ação de graças após a Missa, acabam por endurecer o coração. A Mãe do Céu, pede-nos a participação na Santa Missa, com o devido respeito, atenção e devoção. Com o coração inflamado, por este tão grande dom, que Jesus nos deixou. Chega a pedir-nos que, se possível, participemos da Santa Missa, diariamente, e que a Missa, seja para nós, a prenda do dia. Peço-vos a todos vós, que demonstreis o amor que me tendes, participando todos os dias da Santa Missa. Se assim fizerdes, o Senhor vos recompensará generosamente. A Santa Missa, seja para vós, a prenda do dia. Aguardai-a, desejai que ela comece, porque é o próprio Jesus, que se oferece a vós, no momento da Santa Missa. Anseai, pois, por aquele momento, em que vós mesmo sois purificados. Rezai muito, a fim de que o Espírito Santo vos ilumine. Se as pessoas, assistirem à Missa com o coração manchado pelo ódio, regressarão à casa, frios, e de coração vazio. Para que isso não aconteça, vos peço, rezai, e aprendei antes de tudo, a amar o vosso próximo. Quero advertir-vos, a respeito do Sacramento da Confissão. Voltai a confessar-vos com frequência, e rezai mais. São pouquíssimos, os que estão atendendo a minha mensagem sobre a confissão. Torno a repetir, que deveis vos confessar, não apenas uma vez por semana, mas sempre que sentir desnecessidade, de ficar com a alma purificada. Deveis saber, que o Sacramento da Confissão, é muito importante, mas tem de cuidado. Não escondais nenhum dos vossos pecados, nem goleis o sacerdote, como um homem qualquer. No momento da confissão, ele representa a Jesus Cristo, o vosso Salvador misericordioso. Cristo age, por meio dos sacerdotes. O pecado, essa desordem moral, que causa a morte da alma, merece particular atenção, nas mensagens dadas por Nossa Senhora em Anguera, pois, conforme as palavras da Virgem Maria, é ele que, é cada vez mais, cometido, e justificado. E como um câncer poderoso, corrói e destrói o homem, sem que ele precinta o perigo da condenação eterna. Vejamos. Estás vivendo em um mundo, que já não define o pecado, como um mal. Muitos perderam o senso do pecado, por isso ele é cada vez mais cometido e justificado. E assim, cresce cada vez mais, o número das almas, que se precipitam diariamente no inferno. Os homens, não compreendem a minha presença, porque o pecado os deixou cegos, e não são capazes de enxergar, os sinais de Deus. Sofro, por causa daqueles que rejeitam minhas mensagens, e não se interessam, nem um pouco com elas. São filhos ingratos, que não sabem o que fazem. O demônio os enganou, e eles não são capazes de acolher, os meus apelos. O Senhor, está contristado por causa dos vossos pecados. Arrependei-vos hoje, e não volteis a pecar. É grave a situação de tantos filhos, que vivem em estado de pecado. Eles não se preocupam, e continuam se fechando à graça de Deus. Como mãe, a porta do céu, não pode deixar de nos advertir, acerca de um terrível castigo, que pode abater-se sobre a humanidade. Aliás, já estamos avistando os prenúncios dele. Também como mãe, ela não nos quer causar medo, mas nos preparar, para o que há de vir. Sabemos como se encontra a humanidade, e é deveras importante, estarmos atentos aos sinais de Deus. O castigo, que parece inevitável, é antes fruto da misericórdia divina. Que prefere castigar a humanidade, a ver todos os homens, precipitados na condenação eterna. Portanto. Se a humanidade, continuar a agir desta forma, muito em breve, um grande castigo virá sobre o mundo. Satanás, com suas mil faces, leva meus pobres filhos, a desobedecerem a Deus e sua lei. Seremos os vitoriosos, pois o mal, nunca reinará sobre o bem. Os anjos do Senhor, estão com as espadas na mão, para aniquilar, os que corromperam a terra. E ai daqueles, que não se arrependerem, e mudarem de vida. Sois uma geração perversa, e atraí sobre vós, a mão do castigo, que não tardará em vos golpear. Se não vos converterdes, sem dúvida alguma virá um castigo, mais grave que o dilúvio, tal como nunca se viu. Cairá fogo do céu, e grande parte da humanidade, será destruída. Cairá fogo do céu, e grande parte da humanidade, será destruída.